A 150 por Minuto A 150 por Minuto Fica a meu coração quando te vejo A 150 por Minuto O meu corpo que imagina e desejo Baila que te quero, mira que te amo Quero estar contigo, viver esta verano Baila que te quero, mira que te amo Quero estar contigo, viver esta verano Abraço pro nosso amigo Cunha A 150 por Minuto Fica a meu coração quando te vejo A 150 por Minuto O meu corpo que imagina e desejo Baila que te quero, mira que te amo Quero estar contigo, viver esta verano Baila que te quero, mira que te amo Quero estar contigo, viver esta verano A 150 por Minuto Fica a meu coração quando te vejo A 150 por Minuto O meu corpo que imagina e desejo A 150 por Minuto Fica a 150 por Minuto Fica a meu coração quando te vejo A 150 por Minuto A 150 por Minuto O meu corpo que imagina e desejo A 150 por Minuto A 150 por Minuto A 150 por Minuto Chegando mais sucesso atrás É a garota do baile A 150 por Minuto A 100 por Minuto Chegando me da canta do baile A 130 por Minuto A 150 por Minuto Cu нами O meu coração quando te vejo A 150 por Minuto A 200 por Minuto A 150 por Minuto A 150 por Minuto um O meu coração quando te vejo Que longe avistei A linda garota Na hora eu voltei Ela me olhava Sorrindo assim Sentindo seu jeito Estava pra mim Seu rosto bonito Se quer destacar No meio do povo Estava dançando Tendia um apelo No coração Armei em seus olhos Cantei a peça Quero seu amor Quero com você Quero com esse amor Liberte Quero seu amor Quero com você Quero com esse amor Liberte Tua-tua-tua-tua Tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-t Ela me olhava, só indo assim Sentindo o seu jeito, estava pra mim Seu rosto me grito, se perdoa estacar No meio do povo, estava a dançar Tentia o apelo do meu coração Olhando em seus olhos, eu dei a canção Eu quero o seu amor, eu quero ver você Eu quero o seu amor, eu quero ver você Eu quero o seu amor Chegando mais sucessos atrás, rosto desmaquiado Entro no salão, venho com o jeitinho Me olhando assim, fazendo os varinhos Era linda demais, com o seu jeito mansinho Mexendo os cabelos, fazendo carinho De repente ela vira a cabeça e sai devagarinho Abraçada com o outro, eu fico sozinho a imaginar Quantos beijos e abraços, meu Deus, quantos beijos molhados Ela volta e eu vejo em seu rosto Eu fico aqui calado, eu fico aqui calado Eu fico aqui calado, essa é a minha revolta De repente ela vira a cabeça e sai devagarinho Abraçada com o outro, eu fico aqui calado Abraçada com o outro, eu fico sozinho a imaginar Quantos beijos e abraços, meu Deus, quantos beijos molhados Ela volta e eu vejo em seu rosto, saiu pra transar Gosto de maquiado, assim que ela volta Eu fico aqui calado, essa é a minha revolta Gosto de maquiado, assim que ela volta Eu fico aqui calado, essa é a minha revolta Gosto de maquiado, assim que ela volta Eu fico aqui calado, essa é a minha revolta Gosto de maquiado, assim que ela volta Eu fico aqui calado, essa é a minha revolta E essa é pra você, amada minha Já que tá no ombro, eu vou pela estrada Os meus pensamentos me levam a ti Seu rosto moreno, seus olhos pequenos Seu lindo sorriso, eu nunca esqueci Eu fico aqui calado, meu Deus, não me escuto com o selo Não ligo a distância, eu te encontrarei Você vai sem mim, amada minha Espere por mim, amada minha Te quero tanto, amada minha Eu morro por ti, amada minha Espere por mim, amada minha Não vivo sem ti, amada minha Te quero tanto, amada minha Eu morro por ti Já que tá no ombro, eu vou pela estrada Não importa a chuva, o frio, o calor Eu levo comigo o louco desejo De te dar um beijo e ter seu amor Eu fecho meus olhos, não me escuto com o selo Não ligo a distância, eu te encontrarei Você vai sem mim outra vez, amada minha Espere por mim, amada minha Não vivo sem ti, amada minha Te quero tanto, amada minha Eu morro por ti, amada minha Espere por mim, amada minha Não vivo sem ti, amada minha Te quero tanto, amada minha Eu morro por ti Amada minha Amada minha Espere por mim, amada minha Não vivo sem ti, amada minha Te quero tanto, amada minha Eu morro por ti, amada minha Espere por mim, amada minha Não vivo sem ti, amada minha Te quero tanto, amada minha Eu morro por ti Que bom, que bom, que bom, que bom, que bom que é Que bom fim de semana quando tem a sua fé Que bom, que bom, que bom, que bom que é Que bom fim de semana quando tem a sua fé Já dansei samba e reggae porque vai ouvir a chefe Já dansei nem tudo bom que no vagão do Timané Dansei rock e lambada só pra ver como é que é Não tem nada mais nos dois que dançar a sua fé Que bom, que bom, que bom, que bom, que bom que é Que bom fim de semana quando tem a sua fé Que bom, que bom, que bom, que bom, que bom que é Que bom fim de semana quando tem a sua fé Que bom, que bom, que bom, que bom, que bom que é Que bom fim de semana quando tem a sua fé Que bom, que bom, que bom, que bom, que bom que é Que bom fim de semana quando tem a sua fé Que bom fim de semana quando tem a sua fé Que bom, que bom, que bom, que bom, que bom, que bom Que bom fim de semana quando tem a sua fé Que bom, que bom, que bom, que bom, que bom, que bom que é Que bom fim de semana quando tem a sua fé E que bom quem é que bom Que bom quem é que bom Limissa e mal na cama tem pra ver O gaiteiro que é bom Não faz outra pra tocar Então calma, toca duas Para o povo se animar E se tem mulher bonita Volta tudo pra agradar Os Chrome chamados da Caia Eu não deixo para parar E que bom quem é que bom que Trece E que bom que bom quem é que bom Limissa e mal na cama tem pra ver E pra quem tá apaixonado, tá chegando assim, lado esquerdo! Tem uma paixão morando aqui do lado esquerdo e dá medo, e dá medo É segredo, é segredo, é só paixão que tá morando aqui do lado esquerdo Tem uma paixão morando aqui do lado esquerdo e dá medo, e dá medo É segredo, é segredo, é só paixão que tá morando aqui do lado esquerdo Sinceramente eu não sei como aconteceu essa atração entre ela e eu Então o clima rola, a emoção virou amor, virou paixão, bateu, valeu Agora loucamente apaixonado, o coração tá coordenado pelo vírus do amor E nessa loucura do desejo louco pra ganhar um beijo, o coração bate igual do amor E nessa loucura do desejo louco pra ganhar um beijo, o coração bate igual do amor Tem uma paixão morando aqui do lado esquerdo e dá medo, e dá medo É segredo, é segredo, é segredo, é só paixão que tá morando aqui do lado esquerdo Tem uma paixão morando aqui do lado esquerdo e dá medo, e dá medo É segredo, é segredo, é só paixão que tá morando aqui do lado esquerdo Ê, paixão danada! Sinceramente eu não sei como aconteceu Essa atração entre ela e eu Então o clima rolou emoção Virou amor, virou paixão Bateu, valeu Agora loucamente apaixonado Coração tá tudo inado pelo vírus do amor E nossa loucura do desejo Louco pra ganhar um beijo Coração bate igual do amor E nossa loucura do desejo Louco pra ganhar um beijo Pra meter igual do amor Tem uma paixão morando aqui do lado esquerdo Me dá medo, me dá medo É segredo, é segredo Essa paixão que tá morando aqui do lado esquerdo Tem uma paixão morando aqui do lado esquerdo Me dá medo, me dá medo É segredo, é segredo Essa paixão que tá morando aqui do lado esquerdo Tem uma paixão morando aqui do lado esquerdo E dá medo, e dá medo É segredo, é segredo Essa paixão que tá morando aqui do lado esquerdo Tem uma paixão morando aqui do lado esquerdo E dá medo, e dá medo É segredo, é segredo Essa paixão que tá morando aqui do lado esquerdo Como vou falar se não sei por onde começar Vai me perdoar se acaso eu ga-ga-ga besar Eu tô apa-apa, apaixonado por você Eu tô apa-apa, apaixonado por você Eu tô e é só isso que eu sei dizer Segura no sucesso do tradição Queria falar isso pra você Mas eu tinha medo de me declarar Te aproximar e te dizer Eu tinha medo Eu vou enfrentar minha timidez Deixar esse medo e te procurar Mas eu tô tremendo Ah, eu tô com medo E quando eu fico com medo Eu começo a cagueçar Como eu falar se não sei por onde começar Vai me perdoar se acaso eu cagueçar Eu tô apaixonado por você Eu tô apaixonado por você Eu tô e é só isso que eu sei dizer Eu tô apaixonado por você Eu tô apaixonado por você Eu tô e é só isso que eu sei dizer Queria falar isso pra você Mas eu tinha medo de me declarar Te aproximar e te dizer Eu tinha medo Eu vou enfrentar minha timidez Deixar esse medo e te procurar Mas eu tô tremendo Ah, eu tô com medo E quando eu fico com medo Eu começo a cagueçar Como eu vou falar se não sei por onde começar Vai me perdoar se acaso eu cagueçar Eu tô apaixonado por você Eu tô apaixonado por você Eu tô e é só isso que eu sei dizer Eu tô apaixonado por você Eu tô e é só isso que eu sei dizer Eu tô apaixonado por você Eu tô apaixonado por você Eu tô e é só isso que eu sei dizer Pode chorar sim, meu bem vai Pode chorar, você não volta pra você Pode chorar, você não vai me convencer Pode chorar, você se lembra quando eu chorei com você Mas o que acabou com a minha vida Você me trocou no bem com o seu e saída Por que fez isso comigo? Me dediquei somente pra você Tudo que eu podia eu tentei fazer Mas nada não adiantou Você não sabe o que é amar Você não sabe o que é o amor É só que é só de ficar, ficar, ficar E o que rola rolou Nunca me trate o coração De quem eu não mereço sofrer Para não ficar de oritar de mal em mal Assim como você Pode chorar, você não volta pra você Pode chorar, você não vai me convencer Pode chorar, você se lembra quando eu chorei com você Pode chorar, você não volta pra você Pode chorar, você não vai me convencer Pode chorar, você se lembra quando eu chorei com você Mas se que acabo com a minha vida Você me trancou no meio sem saída Por que fez isso comigo? Eu me dediquei somente pra você Tudo que eu podia eu tentei fazer Mas nada não adiantou Você não sabe o que é amar Você não sabe o que é o amor É só que as horas ficam, ficam, ficam E o que rola, rolou Nunca trate o coração De quem não merece sofrer Pra não ficar só de tal de mão em mão Assim como você Pode chorar se eu não volto pra você Pode chorar se eu não vai me convencer Pode chorar se eu não vou pra você Pode chorar se eu não volto pra você Pode chorar se eu não vai me convencer Pode chorar se eu não vou pra você Chegando mais sucesso fatais, pirei por você Eu pirei, eu pirei por você Ah, eu me apaixonei Eu pirei, eu pirei por você Perdi a cabeça, eu pirei Aquele beijo tão doce Aquele abraço tão quente Uma paixão violenta Explodiu tão de repente Me amarrei no seu cheiro Gostei demais do seu rosto Venha de novo que eu quero Me perder no seu corpo Eu pirei, eu pirei Por você Ah, eu me apaixonei Eu pirei, eu pirei Eu pirei, eu pirei por você Perdi a cabeça, eu pirei Eu pirei, eu pirei Eu pirei, eu pirei Eu pirei, eu pirei, eu pirei Tentar me esquecer Quando partir Você pode ter outros pensamentos Esquecer nossos momentos Sei que não vai conseguir O que passou Foi lindo demais pra esquecer Que eu não consigo viver E eu não consigo viver Sem você Sem você Tento de mim Todo dia, mesma hora Eu espero ela chegar Com seu jeito provocante E um sorriso em seu olhar Ela me dá um beijinho Eu quero retribuir E assim passamos a noite Beijinhos daqui e dali É um beijinho pra cá Outro beijinho pra lá É tão gostoso a gente amar É um beijinho pra cá Outro beijinho pra lá É tão gostoso a gente amar Eu passei essa noite pensando Fiz meus planos pra te conquistar Quero tanto ser feliz contigo Quero tanto te amar Hoje é o seu aniversário Quero comemorar com você A mulher mais feliz desse mundo Sei que posso te fazer Essa noite vou te dar um presente de amor Um presente de amor Um presente de amor Essa noite vou te dar um presente de amor Um presente de amor, amor Essa noite vou te dar um presente de amor Um presente de amor, um presente de amor Essa noite vou te dar um presente de amor Um presente de amor, amor Bye, bye Maria Você nunca ligou pra mim Eu sei que o amor não tem preço Mas eu não mereço Eu te sofrer tanto assim Vai, vai, Maria Não vai ser fácil te esquecer Mas se você mudasse um dia Sei que eu voltaria para amar você Quando eu te conheci Nunca, nunca poderia imaginar Que a razão do meu viver De repente fosse assim modificar De você De você Me apaixonei Me apaixonei E hoje eu morro de saudades desse amor Boirinha linda Que falta me paz Por seu amor Viva sofrer Boirinha linda Não te esqueço mais Eu vou te amar Vou te amar até morrer Boirinha linda Que falta me paz Do seu amor Do seu amor Viva sofrer Boirinha linda Não te esqueço mais Eu vou te amar Vou te amar até morrer Eu vou te amar Saúde é uma lembrança Saudade é um sentimento Saudade é um sentimento Que a gente tem por alguém Quem ama sente saudade Quando está longe o seu bem O amor quando é de verdade Saudade é um do outro tem Como é bom sentir saudade Como é bom gostar de alguém Para ser feliz e verdade Tem que amar e querer bem Como é bom sentir saudade Como é bom sentir saudade Como é bom gostar de alguém Para ser feliz e verdade Eu vou te amar e querer bem As plantas nascem da terra As plantas nascem da terra Sem perguntar Sem perguntar ninguém Saudade Saudade a gente A gente deixa Saudade a gente deixa Saudade leva também Como é bom Enquanto é bom É bom gostar de alguém Ou gostar de alguém Para ser feliz e verdade Tem que amar e querer bem Na 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 Se quiser que este yo contigo No aliarás un recuerdo de mí Ni tendrás más amores conmigo Te lo juro que no volveré Aunque me hagas pedazos la vida Si una vez con locura se amé Ya de mi alma estarás despedida No volveré Te lo juro por Dios que me mira Te lo digo llorando de rabia No volveré No pararé Hasta ver que mi lento ha formado Su arroyo de olvido ha negado Donde yo tu recuerdo Fuimos lupes que el viento apartó Fuimos piedras que siempre chocamos Gotas de agua que el sol resecó Borracheras que no terminamos Que en el reino de la ausencia me voy Mi boleto no tiene regreso Lo que quieras de mí te lo doy Pero no te devuelvo tus besos No volveré No volveré Te lo juro por Dios que me mira Te lo digo llorando de rabia No volveré No volveré No pararé Hasta ver que mi lento ha formado Su arroyo de olvido ha negado Donde yo tu recuerdo Te lo juro por Dios que mi lento ha formado Olha pessoal, essa valsa faz parte do nosso novo CD Se você quiser levar os atuais pra sua casa Lá na mesa de som Tá baratinho, baratinho Tá em promoção hoje Chega lá e confere Que também tem essa música que a gente vai cantar agora A Mulher e o Limão Que faz parte do nosso novo CD Chega aí Você sabe a diferença da mulher e o Limão Eu não, eu não Você sabe a diferença da mulher e o Limão Eu também não Eu nunca chutei o Limão Mulher bonita tem meu suco e fica doce Tem que provar pra ver como é que é Eu já provei, já botecaba e manga rosa Mas a puta é uma gostosa Com certeza é a Mulher Você sabe a diferença da mulher e o Limão Eu não, eu não Você sabe a diferença da mulher e o Limão Eu também não Eu nunca chutei o Limão Você sabe a diferença da mulher e o Limão Eu não, eu não Você sabe a diferença da mulher e o Limão Eu também não Eu não fecho o Limão Eu também não, eu não fecho o Limão Quando o sujeito não é chegado na puta Está fora, não Escuta, deixa ele viver assim Essa ideia eu aplamo E aceito, eu não tenho Você sabe a diferença da mulher e o Limão Você sabe a diferença da mulher e o Limão Eu não, eu não Você sabe a diferença da mulher e o Limão Eu também não Eu nunca chutei o Limão Você sabe a diferença da mulher e o Limão Quando o sujeito não é chegado na puta Está fora, não é descuta, deixa ele viver assim Essa ideia eu aplamo E aceito, eu não tenho Preconcê-lo, só na pãe do Limão Você sabe a diferença da mulher e o Limão Eu não, eu não Você sabe a diferença da mulher e o Limão Eu também não Eu nunca chutei o Limão Você sabe a diferença da mulher e o Limão Eu não, eu não Eu não, eu não Eu não, eu não, eu não Venha pro fogo, esperto, chivo das varas Arruma, trefebrão, matia, quento, arroz, carreteiro Depois de bucho, xixado, serino, estrada, parceiro Ficando a manta de charque, arroz na panela preta É receita, moda antiga, o rangido das carreta Pateando e contando causos de bailantas e garquetas O engraxar do bigode, também uma manta de canha Lendo um tempero especial, nas refeições da campanha Tamo encostando a carreta, alinhando espirta em taquara Campeia lenha pro fogo, esperto, chivo das varas Arruma, trefebrão, matia, quento, arroz, carreteiro Depois de bucho, xixado, serino, estrada, parceiro Tamo encostando a carreta, alinhando espirta em taquara Campeia lenha pro fogo, esperto, chivo das varas Arruma, trefebrão, matia, quento, arroz, carreteiro Depois de bucho, xixado, serino, estrada, parceiro E pra bailar tem baladada E aí, Rubinho Fala aí, Cid Me conta como é as bailantas lá no alto da cena E aí, tem baladada onde estiver Mas então me conta pra mim como é que é E aí, querido, eu me incomodo Sinto um baile, sinto o cheiro Sabe do pó da mangueira Lá no açude do potreiro Enche a cor de amor gaúcho A estampa de um pão tampeiro Porque eu sei que na minha terra Dá pra confiar nos gaiteiros Pra bailar tem baladada Com o bem e a volta no mouro E um par de esporas prateadas Saio beliscando o couro Levo dá uma esperança De entrepreta o namoro E um transoitão da confiança Pra caso algum desaforo E um transoitão da confiança Pra caso algum desaforo Vou tirar a China mais linda Pra bailar tem baladada E se não souber dançar E se não souber dançar Ensino e não cobro nada Depois que meto um cavalo Seja lá o que Deus quiser Eu sou do tempo que os homens De acostavam de poder Vou tirar a China mais linda Pra bailar tem baladada E se não souber dançar Ensino e não cobro nada Depois que meto um cavalo Suja lá o que Deus quiser Foi solto o tempo que os homens ainda gostavam de mulher Acordiu na nojimido, a vovadeira levanta E eu já de um bar encardido, arrasto o pé na bailanta Vou cochichando no ouvido, leio segredos pra perganta E vem campante e convido, pra tomar o samba com fanta Se lembra o segundo a copa, e ali troquemos carinhos Manjura de amor eterno, ninguém quer morrer sozinho Não me deteia morena, dor por cheia de espinhos E eu tô louco de vontade, de te arrastar pra meu ninho E eu tô louco de vontade, de te arrastar pra meu ninho Vou te assinar mais linda, pra bailar nem cola tarda E se não souber dançar, ensino e não cobro nada Foi solto o tempo que os homens ainda gostavam de mulher Vou te assinar mais linda, pra bailar nem cola tarda E se não souber dançar, ensino e não cobro nada Depois que medo o cavalo, seja lá o que Deus quiser Sou do tempo que os homens ainda gostavam de mulher Chegando mais sucesso satais, vida cor de rosa Estou sozinho, coração partido Ainda sinto a dor daquele adeus Me vejo como um pássaro ferido Sentindo a falta dos carinhos teus Eu que sonhava ter a vida cor de rosa Pensava ter o mundo inteiro sempre em minhas mãos Hoje a vida me parece tão misteriosa Porque o teu amor me falta no meu coração Nessa vida tudo tem um preço Perder você foi caro e eu paguei Não sei dizer se é isso que eu mereço Eu que sonhava ter a vida cor de rosa Eu que sonhava ter a vida cor de rosa Pensava ter o mundo inteiro sempre em minhas mãos Hoje a vida me parece tão misteriosa Hoje a vida me parece tão misteriosa Porque o teu amor me falta no meu coração Eu que sonhava ter a vida cor de rosa Eu que sonhava ter a vida cor de rosa Pensava ter o mundo inteiro sempre em minhas mãos Eu que sonhava ter a vida cor de rosa Hoje a vida me parece tão misteriosa Porque o teu amor me falta no meu coração Porque o teu amor me falta no meu coração Simbora moçada, todo mundo namorando com a gente Bem bonitinho, bem apertado Eu quero enamorar, eu quero enamorar Eu quero enamorar sem pensar em me casar Eu quero enamorar, eu quero enamorar Eu quero enamorar sem pensar em me casar Dizem que a vida de casada é muito boa Mas a missão tem, sei que é muito bem melhor Porque eu gosto mesmo de viver à toa Se eu não me dá de ideia, vou morrer no caritão Eu quero enamorar, eu quero enamorar Eu quero enamorar sem pensar em me casar Eu quero enamorar, eu quero enamorar Eu quero enamorar sem pensar em me casar Eu quero enamorar, eu quero enamorar Eu quero enamorar sem pensar em me casar Eu quero enamorar, eu quero enamorar Eu quero enamorar sem pensar em me casar Um dia antes se namorei uma garota Que beijou na minha boca e me deu seu coração Seu coração Mas pensei que ela queria se casar Então arranjei outra e botei no seu lugar Eu quero enamorar, eu quero enamorar Eu quero enamorar, eu quero enamorar Eu quero enamorar sem pensar em me casar Muita gente vive triste Sem saber o que fazer Alegria não existe Mas não sabem o porquê Isso aconteceu comigo Mas agora eu mudei A minha felicidade Com o amor eu encontrei Sem amor, baby, baby Aonde tá do que tives? Só um grande amor Só um grande amor Faz a gente feliz Sem amor, baby, baby Aonde tá do que tives? Só um grande amor Só um grande amor Faz a gente feliz Encontrei uma garota Como eu sempre sonhei Muito linda e carinhosa Como eu sempre desejei Já não sou mais quem eu era Tenho alguém que pense em mim Só um grande amor, baby, baby, baby Só um grande amor Só um grande amor Só um grande amor Faz a gente feliz Faz a gente feliz Não era pra você Não era pra você se apaixonar Era só pra gente ficar Eu te avisei Eu te avisei Meu bem, eu te avisei Você sabia que eu era assim Paixão de uma noite que logo tem fim Eu te falei Meu bem, eu te falei Mas se não faz assim Você me ter nas mãos Paixão de uma noite que logo tem nada Brincar com outro coração Não venha me perguntar Qual a melhor saída Eu sou brinco por amor Agora eu vou curtir a vida Chora, me liga, implora Meu beijo de novo Me pede socorro Quem sabe eu vou te salvar Chora, me liga e implora Pelo meu amor Me pede por favor Ele sabe o dia Eu volto a te procurar Não era pra você se apaixonar Era só pra gente ficar Eu te avisei Meu bem, eu te avisei Você sabia que eu era assim Paixão de uma noite que logo tem fim Eu te falei Meu bem, eu te falei Não vai ser tão faz assim Você me ter nas mãos Mas se você que era acostumada Brincar com outro coração Não venha me perguntar Qual a melhor saída Eu sou brinco por amor Agora eu vou curtir a vida Chora, me liga e implora Meu beijo de novo Me pede socorro Quem sabe eu vou te salvar Chora, me liga e implora Pelo meu amor Me pede por favor Quem sabe o dia Eu volto a te procurar Chora, me liga e implora Meu beijo de novo Me pede socorro Quem sabe eu vou te salvar Quem sabe eu vou te salvar Chora, me liga e implora O meu amor me fez feliz Me deu pé na bunda Agora eu faço que eu quero Saio na sexta-feira e só volto na segunda O meu amor me fez feliz Me deu pé na bunda Agora eu faço que eu quero Saio na sexta-feira e só volto na segunda Eu prefiro viver só Do que mal acompanhado Como alguém no meu pé Me deixando sufocado Eu não quero os cintetes Trudado no meu calcanhar Pra você pedir tudo Não soube me valorizar Agora agradeço que você me fez Estou voltando pra paga Budeu em casa Tô solteiro e outra vez O meu amor me fez feliz Me deu pé na bunda Agora eu faço que eu quero Saio na sexta-feira e só volto na segunda O meu amor me fez feliz Me deu pé na bunda Agora eu faço que eu quero Saio na sexta-feira e só volto na segunda Eu prefiro viver só Do que mal acompanhado Com alguém no meu pé Me deixando sufocado Eu não quero os cintetes Trudado no meu calcanhar Pra você pedir tudo Não soube me valorizar Agora agradeço que você me fez Estou voltando pra paga Budeu em casa Eu tô livre e outra vez O meu amor me fez feliz Por quê? Me deu pé na bunda E agora eu faço que eu quero Saio na sexta-feira e só volto na segunda O meu amor me fez feliz Me deu pé na bunda Agora eu faço que eu quero Saio na sexta-feira e só volto na segunda E é mais bandeira chegando Lá do Mato Grosso do Sul É mais um fim de semana Que eu estou querendo ela Me arrumei no perfume Pra sair ao encontro dela A vontade de vê-la é tanta Que sabe, 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 sabe É um santo, é um santo, é um dos de velas E depois vamos por colça Mas ela me dá tanto de baixo E pio de bobeira Fica difícil saber por quê Tô achando que ela quer cair na chueira Quer ir no baile pra dançar maneira Ela me dá e vai pro baile pra dançar maneira Não bode, bode da bandeira Não me deixa que sozinho Vai dançar maneira Não mexe, mexe na maneira Não te quera Milagre, vai pro baile pra dançar maneira Não bode, bode da bandeira Não me deixa que sozinho Vai dançar maneira Não mexe, mexe na maneira Não te quera É mais um fim de semana que eu estou querendo ela Me arrumo e me perfumo pra sair em conto dela A vontade de vê-la é tanta que já fiz a programação É uns antes, quem é o doze velas e depois vamos pro doce A escrava me pega tudo e faz o fim de bobeira Fica de pico sem saber porquê Tô dançando o cara, quer ir pra ir na chuveira Quer ir no baile pra dançar a bandeira Eu não vim pra que vá pro baile pra dançar a bandeira No baile, baile na radeira, noite inteira Eu não vim nessa pistãozinha pra dançar a bandeira No baile, baile na radeira, noite inteira No baile, baile na radeira, noite inteira No baile, baile na radeira, noite inteira Eu não vim nessa pistãozinha pra dançar a bandeira No baile, baile na radeira, noite inteira Chegando aí pra recordar, começamos com Senhorita E dou uma senhorita, eu quiser saber Por que anda tão sozinha, eu não posso entender Permita-me um momento, poder me convidar A noite está tão linda, vem comigo conversar Como se chama, e onde vive, estuda ou trabalha Eu quiser saber Você garota, me deixa louco Me deixa louco de amor por você Você garota, me deixa louco Me deixa louco de amor por você E dou uma senhorita, eu quiser saber Se já tem namorado, não me faça sofrer Procuro uma garota, você podia ser Minha namorada, meu amor e meu querer Como se chama, e onde vive, estuda ou trabalha Eu quiser saber Você garota, me deixa louco Me deixa louco de amor por você Você garota, me deixa louco de amor por você Música 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 Morena Morena Música Morena Morena Música Morena 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 De 15 anos Morena Morena Não faça assim Queira ver Vem se dar um beijo na tua que dança em mim Vem se abençoar e me enamorar de ti E me enamorei de ti Morena Morena de 15 anos Morena Morena Deixa me ver Teus olhos, teus olhos toda semana E taboquinho, taboquinho a todo mês Terra de amor, terra onde eu nasci Suspiro por ti, que lindo sonho Vivo a recordar quem lá encontrei Quem eu lá deixei me esperando Hoje, distante, fico a pensar Sinto dentro do meu peito Uma saudade sem fim Lembro, meu bem, que lá ficou Um dia hei de voltar E nunca mais lhe abandonar Carolina, bela Carolina Por você estou apaixonado Carolina, bela Carolina De você estou enamorado Minha vida está em sua vida Não consigo bater sozinho Carolina, bela Carolina Eu preciso tanto de carinho Agora eu sei que eu preciso amar Para ser feliz Agora sim Eu tenho a vida que eu sempre quis Agora eu sei que eu preciso amar Para ser feliz Agora sim Eu tenho a vida que eu sempre quis Mexe comigo Beijo na testa é respeito Beijo na face é carinho Beijo no queixo Beijo no queixo Me dá, me dá Vontade de subir um pouquinho Mão no joelho Ela gosta Mas tem que ser com jeitinho E se ela me deixar, deixar Vou subir devagarinho Mas ela mexe, mexe, mexe comigo Se for no perigo Não tô nem aí Pois ela mexe, mexe, mexe comigo E eu não consigo Não vou resistir Tu sabes querer Tu sabes beijar Tu és a garota Que me conquistou Tu sabes sorrir Tu sabes brincar Tu és a garota Que me faz sonhar Porque eu te amo Te amo Te amo De tão minha vida Sentia um domingo Porque eu te amo Te amo Te amo Com todas as forças Do meu coração Porque eu te amo Porque eu te amo Te amo Te amo De tão minha vida Sem ti eu não vivo Porque eu te amo Te amo Te amo Com todas as forças Do meu coração E chega no baile do Niquim assim A Sampona tocou No baile do Niquim A festa tava boa Dava gosto de olhar Cheguei pra conferir Um lance de cartinho A pinta era boa Dava peso pra chegar Fui conversando Enquanto a Sampona tocava Quanto mais não se entendia Mais a pétua chegava Eu não sabia Que a moça tinha dó No baile do Niquim Sentia um engano Palmecia e me pegava Ai, ai, eu vou comia no forró Ai, ai, acabei ficando só Ai, ai, eu vou comia no forró Ai, ai, acabei ficando só A Sampona tocou No baile do Niquim A festa tava boa Dava gosto de olhar Cheguei pra conferir Um lance de cartinho A pinta era boa Dava peso pra chegar Fui conversando Quando a Sampona tocava Tanto mais não se entendia Mais a pétua chegava Eu não sabia Que a moça tinha dó No baile do Niquim O baile do Niquim Palmecia e me pegava Ai, ai, eu vou comia no forró Ai, ai, acabei ficando só Ai, ai, eu vou comia no forró Ai, ai, acabei ficando só Não me pegando só No baile do Niquim O baile do Niquim O baile do Niquim O baile do Niquim O baile do Niquim Ai, ai, eu vou comer no forró Adeus amigos, homem fora da cidade Não aguento essa vontade de voltar pro interior Eu vou levando experiência nessa cola Junto com a minha viola vai também o cantador Eu vou subindo nesse trem que me carrega Tenho andado muitas véguas nesse mundão do senhor Mas hoje mesmo não demora Tô chegando e vou lá vou me jogando nos braços do meu amor Eu, 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 uau Eu pra saudade,'da anada, tenho pressa de chegar Eu, 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 uau Te vejo minha amada correndo pra me abraçar Eu, 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 uau Te pra saudade,'da anada, tenho pressa de chegar Eu, 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 uau Te vejo minha amada correndo pra me abraçar Adeus amigos, homem fora da cidade Não aguento essa vontade de voltar pro interior Eu vou levando experiência na sacola Junto com a minha viola, mas também o cantador Eu vou subindo nesse trem que me carrega Tenho andado muitas negras nesse mundo, é um senhor Mas hoje mesmo não demora Tô chegando e volando e jogando nos braços do meu amor Eu, 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 a Repressão da vida, nada, tenho pressa de chegar Eu, 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 a Batidez, minha amada, correndo pra me abraçar Eu, 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 a Repressão da vida, nada, tenho pressa de chegar Eu, 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 a Batidez, minha amada, correndo pra me abraçar Estou amando uma garota bela Mas eu sei que ela me ama também Tô ligadão na vida, amor e minha Ela é só minha e de mais ninguém Essa garota tem muito jeitinho Pra fazer carinho, pra ser mulher Já todo ano, já é muito fina Tô com essa menina, tudo que ela quer Eu faço tudo por ela Pra que ela sempre me adore Eu faço tudo por ela Mas o que ela quer não é mole Essa garota é toda minha vida Ninguém mais duvida Eu, 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 a Rapidez, minha amada, correndo pra me abraçar Seu beijo é fogo, mas não tem fumaça Quando ela me abraça Já sei o que vem Ela me fala se casar um dia Cheio de alegria e a Tiúme, sim Tá, estou vendo a vida de sopeiro Desse brasileiro está chegando ao fim Eu faço tudo por ela Pra que ela sempre me adore Eu faço tudo por ela Mas o que ela quer não é mole Eu faço tudo por ela Pra que ela sempre me adore Eu faço tudo por ela Mas o que ela quer já tá mole Chegando mais um tarde pra vocês Fim de semana Sei que você me olha Você me fascina Sei que você me olha Você me fascina Eu fico pronto por ela Eu fico pronto por você Esse amor me combina Podemos sair por aí Fazer um programa legal E o fim de semana curtir E tal, e tal Chega mais perto de mim Mais perto do meu coração Se tudo der certo assim Que bom, que bom Que bom, que bom Eu fico pronto por ela Eu sei que você me olha Você não me engana Quem sabe a gente se encontra e a gente se ama Podemos sair por aí, fazer um programa legal E o fim de semana curtir, que tal, que tal Chega mais perto de mim, mais perto do meu coração Se tudo der certo assim, que bom, que bom Que bom, que bom Podemos sair por aí, fazer um programa legal E o fim de semana curtir, que tal, que tal Chega mais perto de mim, mais perto do meu coração Se tudo der certo assim, que bom, que bom Que bom, que bom Chega mais perto de mim, mais perto do meu coração Pensando em você Eu já levanto na cama Louco pra ver você Lá, 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 lá Que nossa vida não goa, não sabe o que quer viver Que nossa vida não goa, não sei o que que quer viver Mas que nossa vida não goa, não vai, não pode ser Ah, pra segunda-feira, na terça, na quarta, eu quero o seu beijo Ah, na quinta, na sexta, no sábado aumenta, tem mais meu desejo No domingo eu quero mais, mais o seu amor No domingo é bom demais, sentir o seu calor Eu já no canto da cama, pensando em você Eu já no canto da cama, vou curta ver você Ah, na segunda-feira, na terça, na quarta, eu quero o seu beijo Ah, na quinta, na sexta, no sábado aumenta, tem mais meu desejo No domingo eu quero mais, muito mais o seu amor No domingo é bom demais, sentir o seu calor Lá, 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 lá Eu já no canto da cama, pensando em você Eu já no canto da cama, pensando em você Lá, 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 lá Não pode ser Dá-me, dá-me um beijo Antes de partir Mata meu desejo Antes de dormir São essas palavras Que em mim ficou Você foi embora E nunca mais voltou Alice, Alice Menina dos sonhos meus Não posso viver feliz Distante dos olhos teus Alice, Alice A vida me ensinou Quem ama como eu te amei Não vive sem seu amor Lembra todo instante Algo que passou A saudade imensa Que você deixou Vai me consumindo Vai me consumindo Não sei explicar Ao lembrar seu nome Quero te encontrar Alice, Alice Alice Menina dos sonhos meus Não posso viver feliz Distante dos olhos teus Alice Alice A vida me ensinou Quem ama como eu te amei Não vive sem seu amor Alice A vida me ensinou Alice Menina dos sonhos meus Menina dos sonhos meus Menina dos sonhos meus Menina dos sonhos meus Muvucu na Muvuca Muvucu na Muvuca Você nunca me amou E só me quer pra aquela hora Me pega Muvucu 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 Você chega sem demora Passa um pé de bar Mas só eu sei não perceber Me deixando sem fazer Me deixando sem fazer É bucu Muvucu 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 É bucu Muvucu 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 Pega o bucu, 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 bucu e vai embora Pega o bucu, 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 bucu e vai embora Você não ganhou amor e só me quer praquela hora Pega o bucu, 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 bucu e vai embora Você não dá amor e só me quer pra aquela hora Me pega Vucu, 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 que vai embora Você não dá amor e só me quer pra aquela hora Você não dá meu amor e só me quer pra aquela hora Me pega Vucu, 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 que vai embora Vucu, Vucu, você chega sem demora, passa a perna e vai embora Só nos venham perceber Me deixando sem prazer É Vucu, 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 que não demora Me pega o bucu 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 Só me quebra aquela hora Me pega, bucu, 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 bucu que vai embora Você nunca me amou e só me quebra aquela hora Me pega, bucu, 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 bucu que vai embora No bucu, só faz o que lhe convém Me deixando na saudade, lembrando no vai e vem Você nunca morre em mim É bucu, 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 bucu que não demora Me pega, bucu, 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 bucu que vai embora É bucu, 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 bucu que não demora Me pega, bucu, 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 bucu que vai embora E é uma boboca da dedinha Abraça o pessoal do Refolios, vá 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 Vem de lá que eu volto aqui Hoje vamos arrebentar Mas já está o insolidão aqui Não tem lugar Quem entra nesse bala sabe bem como é que é Vem de lá que eu volto aqui Eu volto aqui Hoje vamos arrebentar Mas já está o insolidão aqui Não tem lugar Quem entra nesse bala sabe bem como é que é Isso pega, pega da bandeira do povão A nova mania que já virou paixão E no balanço do che E a gente vai cantando mais músicas atuais Começamos com Choro Calado Quando a cabeça não pensa O corpo paga o pecado Eu fiquei com você Me apaixonei pra valer E agora choro calado Você já tinha outro alguém Quando a gente ficou E se alguém era seu namorado Você me enganou Me disse que estava carente Procurando alguém pra viver E eu louco pra me apaixonar Me entreguei de bandeja a você Quando a cabeça não pensa O corpo paga o pecado Eu fiquei com você Me apaixonei pra valer E agora choro calado Quando a cabeça não pensa O corpo paga o pecado O corpo paga o pecado Eu fiquei com você Me apaixonei pra valer E agora choro calado Você já tinha outro alguém Quando a gente ficou E se alguém era seu namorado Você me enganou Me disse que estava carente Procurando alguém pra viver E eu louco pra me apaixonar Me entreguei de bandeja a você Quando a cabeça não pensa O corpo paga o pecado Eu fiquei com você Me apaixonei pra valer E agora choro calado E agora choro calado Quando a cabeça não pensa O corpo paga o pecado Eu fiquei com você Me apaixonei pra valer E agora choro calado Um pouco apenas de saudade É um grande motivo de preocupação Acontece que sou ciumento E sofro bastante Quando é paixão Quando é paixão Um dia longe já me basta Mas a culpa é sua Então eu choro Saio como louco Fico alucinado Tem a madrugada E o dia em passado Escrevo seu nome no sinal Fechado Um pouco apenas de saudade É um grande motivo de preocupação Acontece que sou ciumento Acontece que sou ciumento E sofro bastante Quando é paixão Um dia longe Um dia longe já me basta Pra pensar bobagem Quando está distante Não posso imaginar Que ela pode me trocar Deixar de ser amante Então eu choro Saio como louco A procurar na rua No meio da noite No brilho da lua Não sou um culpado Pois a culpa é sua Então eu choro Saio como louco Fico alucinado Tem a madrugada E o vidro embaçado Escrevo seu nome no sinal Fechado Andei sentindo teu olhar Em cada rua que eu passei Em cada esquina que eu parei Tentei te encontrar Em cada rosto eu quis te ver Eu quis fugir da solidão Mas esse vazio no coração Me diz que não vai dar Onde você anda? Que eu não consigo achar O teu caminho Ficar assim sozinho Sem você Me dá uma vontade De morrer Eu estou perdido Nem sei que dia Hoje da semana Mas sei que pra quem ama Qualquer dia Pra se amar Preciso te encontrar Andei sentindo teu olhar Em cada rua que eu passei Em cada esquina que eu parei Tentei te encontrar Em cada rosto eu quis te ver Eu quis fugir da solidão Mas esse vazio no coração Me diz que não vai dar Onde você anda? Que eu não consigo achar O teu caminho Ficar assim sozinho Sem você Me dá uma vontade De morrer Eu estou perdido Nem sei que dia Hoje da semana Mas sei que pra quem ama Qualquer dia Pra se amar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Preciso te encontrar